Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a Ti Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a Ti A graça de Vosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus, que nos abençoe o amor de Deus A benedição, vamos fazer o que nós fizemos de consciência Nós estamos na casa de Deus, Pai, na casa da mãe aparecida Vamos pedir perdão dos nossos pecados, intensamentos, palavras, amas e opções Pai, nós recebemos a Sagrada Família